Fala galera do Fenômeno Azul, vamos logo para as notícias do Rei da Amazônia, mas antes, se inscreva, dê um like e compartilhe para fortalecer o canal, desde já agradeço a sua colaboração. E não se esqueça de se inscrever nas redes sociais do Clube do Remo. Agora vai! Remo prepara anúncio de Vanilson, que chega em Belém nesta segunda-feira. Clube Azulino corre para regularizar o atacante até esta terça-feira, dia 12, quando encerra a janela de transferência internacional. O Remo está perto de, finalmente, anunciar o atacante Vanilson, de 31 anos. Segundo apurou a reportagem do GEP Ará, o jogador chega a Belém na noite desta segunda-feira, dia 11. Ele teve o contrato recindo com o Ará, da Arábia Saudita, no último sábado, a corrida agora é para regularizar o atleta até esta terça-feira. Dia 14, quando fecha a janela de transferência internacional, Vanilson havia acertado com o Remo no início da temporada, mas não conseguiu ter a liberação visto para deixar o país asiático. Ele permaneceu no Arábia, mas comprometido em defender o Leão após o fim da temporada do time saudita, após ter sido oficialmente anunciado. Vanilson relatou a expectativa de atuar pelo Leão Azul paraense. É uma alegria muito grande poder vestir a camisa do Remo. Estou muito motivado e feliz por esse novo desafio. Espero ter uma história bonita aqui, fazer gols e conquistar principalmente títulos para o clube na temporada, afirmou o jogador, natural de Goiânia. Vanilson tem passagens por times como Olaria, Náutico RL, Vila Nova, Grêmio Anápolis, Nacional Cori Atlético Serra. Em 2021 defendeu o Manaus em 18 partidas e marcou 14 gols, se transferindo para o Ará antes mesmo do fim da Série C do Brasileiro. Valeu Fenômeno Azul, obrigado por se inscreverem e deixarem o seu like. Até outras notícias do Clube do Remo. E não se esqueça de se inscrever nas redes sociais do Clube do Remo.